Deixa eu pegar ele Deixa Pega ué Ah Nossa Ó que bom Mostrar Zambia Ele cospe na sua cara Ó Ele cospe Ah não é a mão Vai De novo lá Triângulo Lá galeria principal Ó Aqui a gente tem 47 72 Depois tem que zerar Zerar mesmo, entendeu? Você pegar os 72 Que tem Qual que a gente tem que levar Parece que tem pouco né? Fazer Será que tem expansão? Alguma coisa? Não amor, não é aqui não É aqui a gente zerou já o outro Não, volta É? Tem certeza? Falou lá que a gente salvou o mundo Ó, eu tô em cima de você, você viu? Aqui ó A gente zerou, mas você quer ir de novo Pra tentar pegar todos? Vamos aonde? Vem 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 Ó Viu? Ó os bonequinhos no chão Ó A gente tem que pegar todos A gente tem que pegar todos os bonequinhos certinho ó Esse tá 3 Ó Esse tá 1 Ó esse o tanto que faltou de bonequinho Ó esse o tanto que faltou Ó esse Ó Ó esse Pegamos todos Mas ó Ó Esse faltou Vamos lá O primeiro Era uma vez então Mas também não vai muito rápido Porque senão a gente não vai conseguir pegar tudo Ó Tem que pegar tudo lá Passa pra baixo e quadrado E dá um soco nele agora Eu não sei o que aquele bonequinho azul significa Eu sei O que que é? Isso aqui ó Lá em cima ó Agora a gente pega Não é? É É Aí a gente pega e é no Mas Vai 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 Não sei por que ajuda com um espiritual ai O que é isso? 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 O que é isso?